Música Fala galera, beleza? Então voltamos imediatamente depois do vídeo passado nesse porque a missão aqui vai começar essa missão também é simples a gente só vai ajudar a Tracy a gente vai até a... não sei onde é que ela está não sei onde ela está espero que você esteja bem certo Oh sim, vamos falar. Vamos ver se podemos encontrar ele. Eu último vi ele ao lado do 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 lado. Fecha a capota. Fecha a capota. Fecha a capota. Fecha a capota. A capota tá fechando. Beleza, agora temos uma mistura de Mini Cooper com os nus novos. eu sei lá eu não descer aqui então estamos procurando um carro conversível roxo vão perceber vão perseguir um carro conversível roxo num mundo sei lá que merda que é essa aqui esse aqui procurou um carro roxo vamos descer então continuar sair de novo caralho aqui virou virou parou não para aqui na calçada não vai estar aqui eu não sei não vou descer ali vai estar um pouco de mel quase que deu merda oi olha você falou nenhum né beleza vamos fazer mais Ok, o que é que vai lá para cima do topo? Minha garota é uma celebrieta com seu próprio stalker. Você finalmente conseguiu, pai. Você levantou seus filhos em Rockford Hills. Fala! Carvalho! É ele! Fala! Ele está com você! Vamos lá! Agora sim, o que a gente faz? Seleciona aqui uma arma boa. Pistola de combate, perfeito. Ei, o que você está fazendo, amigo? Vamos falar! Seriamente? Eu não sabia que ela já tinha um gato de açúcar. D.A.D.W.T.F. Oh, meu Deus! Você o matou! Você o matou! Você o matou! Eu não acredito! A polícia é atrás de nós! Nós estamos fugindo de uma estrela de polícia. Uma estrela de polícia é relativamente fácil de fugir. Vamos, podemos fugir. É... Vamos, podemos fugir em direção à safe house. Que daí fica mais tranquilo. Ah, merda! Tem uma filha da puta numa polícia ali. Tá. Ela... Ela... Vamos subir aqui. Lembrando que se apertar o de pé de pra baixo, você vê as polícias que estão por aí na área. Ai, ai, ai! Caralho! O carro girou, véi! Bosta! Abre aí! Abre porra! Safe house! Safe house! Safe house! Né, caralho? Aqui a gente pode ficar, porque aqui a polícia não vem. É interessante que ficou tipo, as coisas ó, o... 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 O traje de mergulho aqui, quando a gente fez a... A missão... Do... Aquela... Parada lá. Eu não lembro onde era. Lá naquela facility pra pegar aquele... Aquele vírus, aquela... Que do arma lá. Beleza, daddy! Tchau! Beleza! E esse era o vídeo que eu queria fazer no vídeo passado e não deu Ok, então não tem simplesmente uma missão assim, certo? Eu vou salvar e já vou tentar fazer mais uma missão Pra não perder o pique Pra ter vídeo pra gravar Beleza galera, então espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do detonado do GTA V Falou, fui e até o próximo vídeo Fui!